Bom, hoje eu vou contar uma história de um game que eu joguei recentemente e eu amei tanto a sua história que eu quero compartilhar ela com vocês aqui. Lançado no final de 2019, esse jogo foi muito abraçado pelo público, pela sua soundtrack, sua gameplay e, principalmente, pela sua história. Então se acomoda aí, que hoje a gente vai viver não a história do Grimm's Hollow, mas sim, a minha história no Grimm's Hollow. Bem-vinda, nova ceifadora. E bom, aparentemente a gente acorda em uma espécie de quarto. E nesse quarto tem vários seres estranhos, com máscaras de caveiras e esse tipo de roupa que cobre o corpo todo. E parece que eles estão comemorando alguma coisa ao redor da gente que eu ainda não sei o que é. É como se eles estivessem felizes pela nossa chegada. Não entendi essa parte. Estamos tão felizes que se juntou a nós. Já faz tanto tempo desde que vimos uma nova cara. O quê? Quem são vocês? Somos seus novos amigos. Vou chamar a polícia. Pera, não estou com meu celular. Por que ela tá agindo assim? O Grimm ainda não lhe falou, lembra? Ah, ainda bem que trouxemos os balões. Todo mundo ama balões. Onde estão os meus balões? Merda. Pessoal, show. Ah, Grimm. Temos mesmo? Nenhuma festa será feita até que a novata seja apresentada. E nenhuma festa será feita sem mim. Especialmente com meus balões. Uhum. Vai pessoal, para fora. Teremos bolo mais tarde. Ok, ok, vamos lá. Bom, aparentemente esses seres são chamados de Seifeiros. Eles estavam comemorando a nossa chegada. Mas tipo, a nossa chegada aonde, mano? Tanto a gente, quanto a Lavendre, que é a nossa personagem principal, ela não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. E nem a gente. E outra coisa, é que a gente descobriu que o Grimm é essa criatura aí. Meio amedrontadora, eu diria. Mas eu acho que ele vai ter algumas respostas para essas tantas perguntas que a gente tá tendo. Peço desculpas se te assustaram. Eles são meio opressivos. O que que tá acontecendo? Verdade. Vou ser direto. Você morreu. Hã? Tu morreu. Não, eu escutei essa parte, mas... Por que está aqui? Bem, Envelhezmente, seu espírito não é forte o bastante para seguir em frente. Aqui no Grimm's Hollow, espíritos como você ajudam os fantasmas a ficarem mais fortes. Fantasmas? Pessoas cujo espírito é muito forte, tornando-as frenéticas e indispostas a seguir em frente. Nós ceifamos eles e... É assunto pra outro dia. Por agora, descanse. Há roupões novos para ti no armário da cabeceira. O padrão local também teve a gentileza de lhe dar alguns donuts e biscoitos. De graça. E, infelizmente, não temos leite. Espere! Sabe onde tá o meu irmão? O time? Desculpe, pequena. Não conheço um time. Mas se vir um time, irei te falar na hora. Descanse bem. Não posso ficar aqui. Talvez seja um culto estranho. Vou vestir um roupão para poder me misturar e fugir. E, finalmente, a gente sai da cama. Então, vamos lá. Agora a gente tem bastante coisas para analisar aqui. Primeiro, a gente morreu. No caso, a Lavendre morreu. E ela foi parar no Grimm's Hollow porque ela não tem um espírito forte suficiente para seguir em frente. Será que isso significa que a gente vai para o céu depois disso? Ou, sei lá, a gente desaparece e volta para a Terra? Tem bastante perguntas ainda sobre o que significa esse seguir em frente. Além disso, todos aqueles seres são chamados de seifeiros porque eles seifam os fantasmas, que são pessoas com um espírito muito forte que acaba deixando eles daquela forma. Então, os seifeiros ajudam os fantasmas a seguir em frente, seifando eles. Mas, tipo, seifando de que forma? Acho que mais pra frente a gente vai descobrir sobre isso, hein? E, pelo jeito, a gente vai se tornar um seifador também, de acordo com o Grimm. Mas, como deu para perceber, a Lavendre não está muito feliz com o que está acontecendo. E, além disso, ela imagina que isso tudo é um culto ou algo assim. Algo que pode ser real. E tudo que está acontecendo é para enganar a gente de alguma forma. Para alguma coisa que a gente não sabe, existe sim essa possibilidade. E a Lavendre citou o time, que de acordo com ela, é o seu irmão. Então, além disso tudo, a gente vai ter que procurar o time ainda por cima. Pois é, a coisa está meio complicada para a Lavendre. Então, depois de sair da cama, ela vai direto no armário para pegar o roupão e uma máscara de ceifeiro para se misturar com os outros ceifadores. É uma boa estratégia a gente não chamar muita atenção, né? Além disso, a gente encontra alguns donuts e biscoitos, que a gente guarda. Pode ser útil de alguma forma caso o Bart está fome. E depois de colocar o roupão e a máscara, ao tentar sair... Claro... Psss... Hey! Posso te ajudar. Vi o time numa caverna. Caverna? Sim! É onde os ceifeiros vão ceifar. Ah não... Relaxe. Ele estava bem da última vez que eu vi. Onde eu posso encontrá-lo? Onde devo ir? Vá para a esquerda pela cidade. Então, entra na primeira caverna que vê. Vai encontrá-lo nela. Mas, me faça um favor e não fale para ninguém que estiver aqui, ok? Sabe, esses ceifeiros são meio loucos. Destranquei a porta para ti. Boa sorte. Obrigada. Ok, então o time está encrencado, velho. Bem, de acordo com o fantasma, ele está bem. Mas, ele está numa caverna onde os ceifeiros vão lá para ceifar. Então, eu acho melhor a gente ir para lá para ver o que está acontecendo, mano. Ao sair do quarto, a gente se depara com outro quarto logo ao lado. Ao entrar, há vários ceifeiros dentro. Então, a gente conversa um pouco com eles e depois a gente sai do quarto. E descendo as escadas, a gente se depara com um ceifeiro que quando a gente interage com ele, ele não dá as boas-vindas ao Grimm's Hollow. Então, o lugar que a gente está deve ser onde os mortos chegam e talvez onde também os ceifeiros dormem. Isso justificaria o tanto de cama que tem nos quartos. E ao sair, a gente se depara com esse lugar estranho, que parece que flutua nas nuvens. É, Lavender, eu acho que a gente não foi sequestrado para participar de um culto ou algo assim, não, hein? Eu só acho mesmo. Bom, e uma coisa que me chamou atenção foi essa padaria aqui com um ceifeiro dentro. Então, a Lavender foi lá para dar uma conferida. E então a gente pergunta para o ceifeiro de dentro se ele viu o time. Desculpe, mas não tem nenhum time no Hollow. Pode confiar na minha palavra. Conheço todos os meus clientes. Hum, quem pergunta aliás? Ninguém. E a gente pergunta se ele era um ceifador ou algo assim, já que ele é um dos poucos que é diferente do resto do pessoal. E ele basicamente fala que sim é um ceifador, já que ele não tem energia espiritual para seguir em frente. Porém, ele também prefere assapães do que ceifar fantasmas. E fala o seu nome, Baker. E depois ele explica também que os ceifeiros não sentem fome aqui no Hollow, já que eles já estão mortos. Porém, a comida ajuda a vontade a se recuperar durante uma ceifa. E a vontade aqui é basicamente a nossa vida. Então depois a gente conversar com o Baker, a Lavender foi para a esquerda na cidade, que foi onde o fantasma disse para a gente ir para conseguir encontrar o time, já que é o nosso maior objetivo agora. Andando um pouco, a gente vê a estrada da caverna que o fantasma disse. E do lado, tem uma placa. Esta caverna é livre de riscos territoriais, segura para todos os ceifeiros iniciados. Pelo jeito, dá para a gente entrar nessa caverna sem medo, porque a gente ainda não aprendeu a se defender muito bem. Então, se aparecer um fantasma, eu não sei o que a gente faz, mano. Acho que eu vou correr, sei lá. Mas, de qualquer forma, depois da gente ler a placa, a Lavender entra na caverna. Está escuro aqui. Acho que eu vou tirar a máscara. Timmy, você está aí... Uau, uma cara que nunca vi. Você deve ser novato. Sim, sou. Poderei me ajudar? Se está procurando por outro ceifeiro aqui, vai precisar de uma foice. Aqui, pegue a minha. E ele dá a foice dele para a gente. Obrigada, mas por que... Olha ali, ó. E aqui, a gente aprende a batalhar. Para ser mais específico, a ceifar os inimigos. E ele explica que os fantasmas possuem muita energia espiritual, coisa que a gente não tem. E então, a gente precisa ceifar ela. Essa energia espiritual é usada para melhorar os atributos da Lavender. E que a gente só consegue ceifando os fantasmas. E depois de um tempo, a Lavender consegue ceifar o fantasma com facilidade, simplesmente por conta da ajuda do ceifeiro. E depois de conversar mais um pouco com ele, ele explica para a gente que a gente não deve se preocupar em morrer. Já que a gente já está morto. E então, depois de conversar com ele, a gente prossegue em busca do Timmy. Então, andando pela caverna, a Lavender acaba tendo que encarar alguns fantasmas que aparecem no caminho. Mas nada que ela não consiga resolver. E então, prosseguindo mais na caverna, ela encontra uma escada e um ceifeiro encarando uma placa. Que puxa a curiosidade da Lavender. A placa diz, cavernas fantasmas, às vezes tem paredes fantasmas. Então, talvez a gente precise ficar de olho para uma possível parede secreta. Bom, é melhor a gente ficar de olho de qualquer jeito. Andando pela caverna com mais cuidado e verificando as paredes, a gente continua explorando a caverna. Até que... Exato, uma porta secreta. Passando pelo caminho, a Lavender luta com mais três fantasmas. Com dificuldade, mas ela conseguiu vencer. Então, passando pela porta... Você cutuca o ceifador com o cabo da sua foice. Sim, mano. Era um ceifador que tinha desmaiado. Ele agradece a gente por ter o ajudado e por ter o acordado e dá um donut pra gente e um biscoito. Então, beleza, cara. Agora a gente pode prosseguir novamente em busca do time. Voltando pela caverna até o ponto em que a gente estava, pra prosseguir mais uma vez, a Lavender precisou ceifar um fantasma que estava atrapalhando. Então, com dificuldade e quase desmaiando, ela consegue ceifar. Prosseguindo, a gente se depara com mais cavernas. Cara, onde é que tá o time, mano? Olha o tanto de tempo que já passou e esses fantasmas só fazem atrapalhar o nosso percurso pra tentar alcançar o time onde quer que ele esteja. Depois de várias batalhas com vários fantasmas e explorando a caverna que tem várias ramificações, a gente encontra um ceifeiro, finalmente alguma pessoa. Que estranho, jurava que tinha uma entrada por aqui outro dia. E eu acho que a gente já sabe onde tá essa entrada, né? Ainda bem que a gente já sabia daquele esquema das portas fantasmas. Ao aparecer a porta, isso aparece. Algo nessa entrada parece ser perigoso. E a gente, claro que não vai deixar o time na mão, né? Depois de tantas batalhas com vários fantasmas, com certeza a Lavender já tinha uma boa experiência em lutar contra eles e bastante energia espiritual. E principalmente, a gente precisa encontrar o irmão da Lavender que pode estar em perigo. Então, a Lavender decide entrar. Timmy, onde está você? Lavender? É você? Timmy! Lavender! Espere, vou te pegar! Não, não vai. Lembra de mim. Nos conhecemos não faz muito tempo, na pousada. Bem, não achei que isso importaria. Acabou de ceifar inúmeros como eu. É, obrigado por me ajudar. Mas gostaria de ficar com o meu irmão. Pegar? Uma boa palavra para ceifar? Ahn, não. Não deveria ter te ajudado. Você é que nem os outros ceifeiros. Só quero pegar meu irmão e ir pra casa. Deixe-me passar. Não, já causou danos o bastante. Não vai ceifá-lo mesmo que seja a última coisa que eu faça! É, a Lavender vai precisar batalhar com esse fantasma porque ele tá pensando que a gente vai ceifar o irmão dela. Coisa que não é verdade, né? Mas infelizmente, como ele não vai deixar a gente prosseguir, teremos que ceifar ele. Mesmo ele ajudando a gente lá no começo. E depois de uma longa e cansativa batalha... Timmie, você ainda está aí? Meu Deus, Lavender! O que aconteceu com seus olhos? Lavender, você tá bem? V-Você não pode ser um fantasma, Timmie? Lavender... Por que está chorando, Lalo? Timmie? Sim? Se esconda no meu bolso. E o que é que eu faça, não saia até eu falar. Fique invisível. Se não fizer, não sei se posso te proteger. Fui clara? Ok. Tá mano, o que que aconteceu aqui, velho? A gente conseguia encontrar o Timmie, ainda bem. Porém, ele tá como um fantasma, velho. E cara, isso é um problemaço. Porque se um ceifeiro vir ele, vai querer, obviamente, ceifar ele. Já que todos os fantasmas, ou grande parte deles, não são muito amigáveis. Eles são hostis. Então, é até que justificável. Porém, explicar pra todo mundo isso do Timmie, seria uma coisa difícil demais. E o pessoal poderia acabar não acreditando, tá ligado? E acabar querendo ceifar ele. Então é melhor a Lavender esconder ele no bolso mesmo, enquanto a gente encontra alguma forma de resolver esse problema. Então depois desse rolê todo que aconteceu, a Lavender decide voltar pra poder pensar melhor. Aí está você. Para onde foi? Quase morri de preocupação. Figurativamente claro. Não tem como eu morrer. É, fui caminhar. Queria esticar as pernas. Entendo. Bem, agora que acordou, quero te convidar para um chá. Suponho que não se importe de caminhar um pouco mais. Então a Lavender decide ir tomar o chá com o Grimm. Então Lavender, qual é o seu doce favorito? O biscoito? O bolo? Prefere muffins? Ou donuts? O padre está morrendo para saber. Espera. Palavra errada, perdão. Ele quer muito saber. Sim. E bom, a Lavender prefere biscoito. Ah, sim. Foi o primeiro que ele fez. E também o último. Contando que botei fogo no fogão dele. Como os vivos falam. É assim que a banda explode. Senhor Grimm, tenho uma pergunta. Não precisa ser formal. Pode me chamar de Grimm. Pergunte. Um fantasma ou ceifeiro pode viver de novo? Não. A menos que... A menos que... Tenham uma alma. Não entendi. Não temos almas todos? Não. Temo que todos vocês sejam espíritos. Tem diferença. Quando você morre, sua alma se desintegra. Porque não precisa mais dela. Tudo que resta é o espírito. O que te faz ser um fantasma ou um ceifeiro? Mais uma hora ou outra, existem seres que chegam aqui com a alma completamente intacta. Normalmente, quando isso acontece, eu os redireciono de volta à vida. Esta é uma ocorrência rara, no entanto. Mas, de qualquer forma, quer mais Chao Long? E a Lavender aceita mais um pouco de Chao. E bom, mano. A gente basicamente descobriu que grande parte das pessoas que estão aqui não tem almas. Isso incluindo a gente. A Lavender. Na verdade, a gente é apenas espírito. E, de acordo com o Grimm, tem sim diferença. Então, depois que a gente morre, a nossa alma vai embora e sobra apenas o espírito. E só dá pra voltar pra vida se chegar um ser aqui com alma. Aí sim, ele consegue voltar à vida. Será que o Timmy ainda tá com a alma dele? Será que a Lavender ainda tem alma dela? Ou é ela apenas mais um espírito assim como os outros ceifeiros? Acho que a gente vai descobrir isso logo em breve. E então, conversando mais um pouco com o Grimm. Ele fala pra gente que não é algum tipo de deus e nem nada disso. Ele tem sim alguns poderes, como teleportar e ceifar os fantasmas com facilidade. Mas, nada além disso. E também, a Lavender pergunta pra o Grimm se ele sabe como ela morreu. E o Grimm, ele não sabe, já que ele não consegue ver o que acontece na terra, tá ligado? E ele também explica que não sabe o que acontece quando os serem seguem em frente. Então, é uma coisa que nem ele mesmo sabe que acontece, mano. Vou confessar que eu tô um pouco curioso quanto a isso. Sabe, geralmente novos ceifeiros não tendem a acreditar que nada disso é real. Na verdade, começam a assumir que somos um culto. Não sei porquê. Talvez sejam as máscaras? Mas, parece que você aceitou a ideia rapidamente. Foi porque viu o Timmy como fantasma. Depois disso... Além disso, estou preocupado. Ele sabe. Como assim? Quero saber se está bem, Lavender. Me importam com todos os ceifeiros. E isso te inclui. Eu... Estou bem. De verdade. Ok, então. Pois é, mano. Lavender não tá nada bem com o que tá acontecendo. Será que a gente vai conseguir transformar o irmão dela de volta? Na real, conseguir a alma dele de volta. E bom, depois disso o Baker aparece. E o Grimm pede pra ele ensinar a gente a ceifar. E ele não gosta muito da ideia, já que ele prefere sapão. Mas, acaba aceitando. Então, a Lavender explora um pouco o local pra ver se encontra algo de útil e acaba não encontrando nada. Então, a gente vai lá no Baker que tá lá na padaria pra ver o que ele tem pra nos ensinar. Talvez no caminho a gente encontre alguma forma de conseguir de volta a alma do Timmy. Mas, ao sair da sala... Psst. Mano, preciso falar contigo. E a Lavender se esconde um pouco atrás pra ninguém ver ela falando com o Timmy. O que aquele cara falou sobre ter uma alma? Eu também tinha uma. Mas, Timmy, todos costumávamos ter. Não. Tinha uma quando eu cheguei. Quê? Lembro de acordar numa caverna e quando olhei pra baixo parecia uma pessoa, como eu costumava ser. E estava tudo meio brilhante, tipo um brilho esverdeado. Mas, então, outros fantasmas entraram na caverna. Eles eram assustadores e começaram a me perseguir. Então, corri e apaguei. Quando acordei novamente, me senti leve e não conseguia me ver. Acho que minha alma tá lá, Lavender. Se é disso, consigo sentir. Talvez aquele fantasma tenha pego ela. Acredito em ti. Vou tentar encontrá-la. Valeu, mano. Olha só, velho. Então, o Timmy chegou aqui com a alma dele. Beleza. Mas, eu não faço a mínima ideia como ele veio para aqui. Mas, ele veio, né? Então... Sendo que uns fantasmas acabaram pegando a alma dele. Então, agora a gente sabe que o Timmy pode sem voltar pra casa. Porém, será que ainda dá pra pegar a alma dele de volta? Então, a gente precisa acelerar um pouquinho o processo pra tentar encontrar esse fantasma que roubou a alma do Timmy. E eu não sei se o fantasma consegue fugir pra vida com a alma do Timmy. Eu só sei que a gente tem que ir o mais rápido possível atrás desse fantasma. E indo pra esquerda, a gente se depara com aquele mesmo lugar do início. Então, a gente vai direto no Baker pra ele ensinar a gente a ceifar. E como eu disse, talvez no caminho a gente encontre esse tal fantasma. Oh! Hey Lavender! Acabei de arrumar tudo pra ir. Você tá pronta? E a Lavender tá mais que pronta pra ir. Ótimo! Oh! Quase esqueci. Aqui, pode ficar com isso. E o Baker dá alguns biscoitos pra gente. Que vai ajudar a recuperar nossa vontade nas ceifas. Então, foi uma boa ajuda. Então, depois de conversar mais um pouco, o Baker se junta com a gente e o nosso destino é a segunda cova no topo da colina. Novamente, indo pra esquerda, a gente chega naquela área das cavernas que a gente passou. Porém, dessa vez, a gente vai subir lá no topo, que era onde o Baker havia falado pra gente ir. Ao lado, tem uma placa que fala sobre tomar cuidado, pois a caverna está escorregadia. Então, eu acho bom a gente ficar de olho nisso, né? Verdade, Lavender. Volte a ensinar a ceifar um fantasma. Oh, você pode só fazer isso. Era só? Bem, não. Se fechar os olhos, pode usar SE que ceifou pra se tornar mais forte. Fechei meus olhos. Acho que estou conseguindo. Não acho que tem muito pra me ensinar, Baker. Quando ele sumiu, ti e eu podemos encontrar alma juntos. Acalme-se, novata. Não vou te deixar até que nós... Bem, você limpe essa caverna. Todos os novatos o fazem. Além disso, preciso cuidar de ti se você desmaiar. E também... Tem algo que quero te mostrar. Hum? O quê? Não posso te falar. É uma surpresa. Vai na frente, Lavender. Pelo jeito, o Baker não quer deixar a gente sozinho. Porque ele acha que a gente não consegue cuidar de nós mesmos. Mas a gente precisa ficar sozinho pra encontrar a alma do time. Por enquanto, o Baker só tá atrapalhando mesmo. Mas ele disse que tem algo pra mostrar pra gente. E eu confesso que eu tô um pouco curioso pra saber. Lendo a placa, a gente descobre que a gente pode pular algumas áreas de lagos na caverna. Algo muito importante que com certeza a gente vai usar bastante. E logo depois de aprender isso, a gente pula esse lago. E aí, a gente conversa com um ceifeiro que está ao lado de uma escada. E ele fala pra gente que perdeu um amigo lá embaixo na caverna. Então, mano, pode ficar tranquilo que a gente vai ficar de olho pra ver se encontra o teu amigo. Descendo as escadas, a gente precisa utilizar aquele esquema de pular os laguinhos pra conseguir passar dessa área. E chegar naquela escada, que deve levar a algum lugar. Mas pra chegar lá, a gente vai ter que cefar alguns fantasmas no caminho. Infelizmente... Pois é, a Lavender acabou desmaiando. O Baker levou ela de volta pra pousada. Então ela se recuperou e foi de volta pra caverna. Com certeza ela não ia desistir tão fácil de ajudar seu irmão. Tendo que batalhar com mais fantasmas, depois de muitas lutas, ela consegue ceifar. E finalmente chegar nas escadas. E bom, mais cavernas. Eu tô realmente curioso pra entender até onde esses tantos caminhos vão levar. Confesso que tô um pouco apreensivo. Se a gente vai conseguir ou não recuperar o meu time de volta. Principalmente por conta do tempo que tá levando pra chegar até a alma dele. Até onde ela quer que esteja. E explorando um pouco mais a caverna, ela encontra algumas áreas escondidas. E consegue mais algumas energias espirituais no caminho. E em uma dessas áreas que ela tava passando, havia uma caixoeira. E lembra daquele ceifeiro que falou de uma caixoeira? Então, a Lavender foi observar um pouquinho mais de perto. E logo atrás da caixoeira... Pois é, o amigo perdido daquele ceifeiro que tava lá atrás na caverna. Ele agradece a gente e dá alguns donuts como recompensa. Muito gente boa, mano. Saindo daquela área, a gente pode continuar tentando encontrar aquele fantasma que está com a alma do time. Mas parece que quanto mais a gente anda na caverna, mais caverna aparece. E depois de batalhar com muitos fantasmas e entrar em vários locais, a gente encontra isso aqui. Um ceifeiro caído ao lado de um fantasma. A gente vai lá, ceifa o fantasma, acorda o ceifeiro e o manda de volta pra casa. Mais um ceifeiro salvo por nós. Mas nada da alma do time. Mas um pouco mais adiante, na mesma caverna do ceifeiro que a gente encontrou, a gente encontra essa passagem. E ao entrar nela... Baker, o que é isso? Sempre que toco eles derretem. É um fantasma precoce. São fantasmas que ainda não são malvados. Ainda. Você ou ninguém se sente mal ceifando fantasmas? Alguns parecem tão tristes. Sinto. É por isso que não ceifo eles. E os outros? Vou te falar o que o Grimm fala pra todos. Eles já estão mortos. Na verdade você está os enviando pra um lugar melhor. Ser um fantasma é pior que seguir adiante. Vamos indo. Pois é, pelo jeito essas estrelas brilhantes que a gente pega, de acordo com o Baker, são fantasmas precoces. Que ainda não são malvados. Então, todos os fantasmas são malvados? E o time? Será que ele vai ficar malvado também? Será que ele vai virar um fantasma assim como esses outros? Pra mim, isso é mais um motivo pra gente se apressar a encontrar essa alma dele logo. E indo para a direita, pulando alguns lagos e seguindo o caminho, a gente chega novamente em uma caverna. Cara, eu já estou enjoado de tanta caverna. Mas, seguindo por ela, passando pelos lagos e ceifando alguns fantasmas que apareceram no caminho, a gente encontra novamente mais uma saída. Ei, Lavender. Esse... Parece um bom lugar pra fazer uma pausa. Você está dizendo isso porque está cansado? Claro... Claro que não. Então a gente senta um pouco com o Baker pra ele descansar um pouco. E eu entendo do lado dele. A gente já caminhou muito por essas cavernas, mas não vamos descansar muito não. A alma do time está perdida por aí em algum lugar, mano. Então... Então? Posso te perguntar uma coisa, Lavender? Você acabou de fazer. Mas ok, vai em frente. O que é essa espiral na sua bochecha? Ah, a marca da bochecha. Bem, é coisa de família. Todo mundo tem essa marca. Eu... Meio que não queria ter ela quando eu estava viva. Por quê? Bem, não importa agora, mas causou muitos problemas quando eu era criança. Tipo, uma vez no primário, minha professora me perguntou por que eu desenhei no meu rosto com uma caneta. Tentei explicar, mas ela pegou uma toalha molhada e tentou limpá-la. Digo, foi meio engraçado, não foi tão ruim assim. Mas... A partir do ensino médio... Bem, não preciso falar disso agora. Entendo. Bem, eu gosto dela. Na minha escola primária, se vissem alguém desenhar na pele, o professor o puniria severamente. Punir? Com as mãos dele. Ah... Lamento. Céus, que tipo de escola é essa? Uma escola primária normal. Quando estava vivo. Que triste. Tudo bem. Já faz tempo. Sinceramente, tudo que aconteceu na minha vida parece ter acontecido há tanto tempo. Quase quero chorar só de pensar sobre isso. Mas novatos como vocês aparecem e me contam como é a vida agora. Parece... Muito melhor. É cara, dá pra perceber que o Baker tá querendo se aproximar um pouco mais da Lavendre. E dá pra gente perceber também que o Baker viveu há muito mais tempo que a Lavendre. Já que na época deles os professores puniam os alunos nas escolas. Coisa que não acontece há muito tempo já. Então já dá pra ter uma ideia do tanto de tempo que o Baker tá aqui no Hollows. Baker, posso ver o seu rosto? Quê? Por favor, não vejo outra pessoa faz anos. Não, 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 não. Sério. Você não vai querer ver meu rosto. Por que não? Não sou o bonito. Pfff, Baker vai? Acha mesmo que depois da conversa que tivemos eu te veria de um jeito diferente? Não, mas... Por favor. Ok. Obrigada. Não diga que não avisei. Então, o Baker tira a máscara dele. Você é pão mesmo? Ah! Ops, esqueci isso. Aqui. Como é? Eu... Bem ruim, hein? Nós recuamos. Nos sentimos desconfortáveis conosco e uns com os outros. Então, essas máscaras são um alívio. Não precisamos nos olhar e lembrar. Não gostamos dos nossos rostos, Lavender. Ninguém gosta de se sentir desumano. O Grimm não é um muito bom artista. Ele não pode desenhar nada além de caveiras. Talvez possamos te usar como referência um dia. A maior parte do seu rosto está intacta. Te assustei. Aqui. Vou colocar a máscara de volta. Não! Não faça isso. Claro que fiquei chocada, Baker. Mas não acho que deve esconder seu rosto atrás de uma máscara. Não importa para mim como você é. E também não acho que importe para os outros. Então, pare de usar. Pois é. Todo mundo que vai para o Hollow, depois de um tempo, começa a perder o seu rosto. Por isso que o pessoal usa essas máscaras. E já está acontecendo isso com a Lavender. Já que os olhos delas já desapareceram. E depois de um tempo, o rosto dela inteiro. Assim como o do Baker. Mas vamos sair desse cama pesado. Acho que já está bom de descanso. Vamos atrás da alma do time, vai. Novamente, entrando em uma caverna, a gente desce algumas escadas. E vai entrando cada vez mais dentro da caverna. Até chegar a um ponto, onde a gente sobe umas escadas e... É aqui. Wow! O Grimm traz todos aqui. É meu lugar favorito. Aquela caverninha chamada de Portão da Passagem. É para onde os fantasmas vão depois de o ceifarmos. Quando for forte o bastante, é para onde você irá também. Vi outros ceifadores irem para lá antes de mim. Por essa caverna preta debaixo da luz. Vi almas vivas irem lá também. O Grimm me falou que lhes deu a vida de volta. Como eram essas almas? Não eram fantasmas. Não eram ceifeiros. Eram verdes e brilhantes. Diferente de todo o resto. E então isso aqui acontece. O que que é isso? Lavendre, é ele. O fantasma que pegou minha alma. Se isso for verdade... Então não vou deixá-lo ir. E então a gente finalmente encontrou a alma do time. Mas a gente vai ter que literalmente batalhar por ela. E depois de uma batalha bem árdua. Porém fácil para Lavendre. Ela ceifa o fantasma. E consegue finalmente de volta a alma do time. Ai, finalmente. Com essa alma o time pode viver de novo. Tudo que eu preciso fazer é mostrá-la ao Grimm. Vou sentir sua foto quando você for pra casa, time. Velho, o que aconteceu aqui? O Baker que a gente já tava tão próximo. Ele traiu a gente, velho. Ele bateu na gente com um rolo de massa que ele tava segurando. Meu Deus, cara. Pelo jeito o pessoal aqui faz qualquer coisa pra ter uma alma dessas. E ele pegou a do time. Mas a gente não pode deixar isso dessa forma, não. Senhora? Oi. Rei, acorde. Senhora? O Baker se foi. A alma se foi também. Time. Houve um pequeno movimento dentro do seu bolso. Tá ok. O time tá bem. Então tá tudo certo. Ai, você ainda está aí. Que bom que te encontrei. Serros? Não faça isso de novo. É difícil uma novata sair sozinha. Onde está o Baker? Hã? Ah, vi ele correndo para a terceira caverna. Sabe, o caminho para o portão é por ali. Não sei o porquê ainda. Ele não poderia lutar pela vida se tivesse uma. Peraí, onde é que tá indo? Preciso que encontre o Green o mais rápido possível. Quando o fizer, fale que o Baker sumiu com uma alma. Diga ele em direção ao portão da passagem e o aguarde. Ah, ok. Eu posso fazer isso. Obrigada. É, realmente como a gente tinha pensado, o Baker realmente traiu a gente e fugiu com a alma do time. E agora novamente a gente vai ter que ir atrás da alma do time. Caramba, mano. Mais que alma para fugir, hein? Mais de uma coisa eu sei. Essa história não vai ficar assim dessa forma, não. Agora a gente vai atrás do Baker. E como a Lavender falou como ceifeiro, ele vai falar com o Green. Que provavelmente vai se teleportar para ajudar a gente. Então, pelo menos o Green, eu acredito que seja alguém justo. Pelo que ele mostrou de si próprio, né? Então... Alguém tem que ser gente boa aqui, né mano? E o Green também pareceu se importar muito com a Lavender naquela conversa do xalar. Mas, de qualquer forma, vamos deixar de conversar e vamos logo atrás do Baker, mano. Saindo dessa área, a gente avista um ceifeiro. Ele fala sobre o Baker ter corrido e aberto essa porta na parede que antes não havia. E claro, a gente entra nela. Essa porta era um atalho para a saída da caverna. Provavelmente ele foi para a terceira caverna, como o ceifeiro lá atrás disse. E além disso, a gente fala com o ceifeiro a qual a gente encontrou o amigo dele lá na cachoeira, lembra? Então, ele agradece a gente e dá um bolo pra gente. Logo em seguida, a gente sai da caverna e vai atrás do Baker lá na terceira caverna. Falando com esses ceifeiros, eles se perguntam se quem tinha passado era o Baker. E esse ceifeiro aqui está desmaiado. Provavelmente o Baker passou correndo e bateu nesse ceifeiro aqui que acabou desmaiando. Bom, vamos continuar seguindo os rastros dele. Descendo um pouco mais, a gente encontrou uma entrada para a caverna. Provavelmente o Baker deve estar aí dentro em algum lugar. Então, ok, entrando uma caverna vermelha. Vamos continuar explorando ela. Tem bastante fantasmas espalhados por essa caverna. Então, realmente não era para um ceifeiro iniciante estar por aqui. E a Lavender acaba tendo que ceifar alguns fantasmas que estavam atrapalhando o caminho. Por enquanto, tudo certo. Entrando em uma das portas da caverna, a gente chega nessa área. E claramente ali existe uma porta escondida que talvez o Baker tenha usado. A gente só precisa encontrar alguma forma de chegar ali. Então, descendo as escadas, a gente chega lá embaixo. E encontra a porta secreta. Entrando, a gente vê uma ponte com o fantasma. E para passar, a gente vai ter que aparentemente ceifar ele. Ok, nada demais, tudo bem. Batalhando com o fantasma, ele se parece com uma bomba. Coisa que a Lavender ainda não tinha visto ainda. E em cada turno, vai diminuindo o cordão dele. Até que... Ah! Ai, como vamos atravessar agora? Relaxa, Laura. Relaxa, a sua vida está em jogo! Sei disso. Desculpe, time. Tudo bem, mas... E se eu não voltar? Podemos pelo menos passar nosso tempo juntos de forma feliz? Sério. Odeio essa atmosfera. Irei conseguir sua alma de volta e... Me acalmar um pouco. Por você. Agora vamos encontrar outro caminho. Então o fantasma explodiu a ponte. Nada menos do que a gente precisava, né? Então a gente vai ter que encontrar outro caminho. Mas... Será que tem outro caminho? Então voltando a explorar mais a caverna, ceifando bastante fantasmas, a gente encontra essa placa aqui. E ela fala sobre tomar cuidado com a porta quebrada. E bom, depois de ver esse fantasma entrando na parede, já tava na cara onde a gente tinha que ir, né? Nessa área, as paredes da caverna são bem mais medonhas e estranhas. E eu confesso que eu tava com um pouco de medo nessa parte. Mas, eu precisava continuar em busca do Baker. Ele não pode se safar dessa tão fácil. Passando dessa área da caverna, a gente chega em mais uma área da caverna. Com mais possibilidade de portas e saídas. E eu pensando o que aquela caverna medonha levava em algum lugar. Mano, onde é que esse cara tá, mano? E depois de muito tempo entrando e saindo de portas, explorando e ceifando fantasmas... Consigo ver um caminho por baixo, mas... Como eu vou chegar ali? Não tenho como vencer tantos fantasmas de uma vez. Vamos só esperar até que eles vão embora. Estão se afastando, viu? E se eles não sumirem? Vamos achar um jeito. Além disso, seria bom que você descansasse um pouco. Parece exausto. Ah, pareço. Sinto muito. Lembra do papai? Do papai. Estive pensando nele um tempo. Desde que cheguei aqui. Lembro que tínhamos um pai. Mas minhas memórias estão embaçadas. Ele era legal. Sorria muito. Você era novo demais. Não fale como se fosse minha culpa. Não, não é. De tempo perto deixou as coisas mais suportáveis. Realmente amava o papai. Amava a mamãe também. Mas no final eles brigavam bastante por dinheiro. Ele se estressava fácil. Já tinha condições de saúde bem ruins. Mas as brigas só deixavam tudo pior. E eventualmente foi fatal. Fatal? Bom, mortal. Ele já tinha parado de brigar naquele ponto. Mas ele morreu de qualquer forma. Deveríamos nos unir quando isso aconteceu. Mas a mamãe escondeu tudo para si mesma. Acho que naquela hora meio que acupei pelas brigas. E então se afastar. Mesmo sabendo que era injusto da minha parte fazê-la. Afinal, algumas das brigas foram culpa do papai também, certo? Não quero saber. Seriamente, acho que a coisa que mais odeio em ver pais discutirem é que você sente que precisa tomar um partido. Estou feliz que pelo menos você não tenha tido que experienciar isso, time. As coisas ficaram difíceis. Por um tempo a mamãe não fazia tarefa alguma quando precisávamos de dinheiro. Porque nosso seguro... Ah, espera. Esqueci, você não sabe o que é isso. Deixa pra lá. Bem, a mamãe quase não ficava em casa. Então aprendi a fazer muitas coisas sozinhas. Compras, comida, lavanderia. Tive que pesquisar tudo. Estava bem solitária. Ou estaria. Porque você estava em casa. Você era jovem e estava confuso. Então não conseguia entender o que aconteceu. Não foi afetado. Quando acabava de fazer a lição e as tarefas, sempre brincava contigo. Você era a única coisa normal. E então, a mamãe finalmente conseguiu ficar em casa quando as coisas acalmaram. E você a fazia sorrir. Mas nada mudou entre nós. Nós éramos tão próximas quanto costumávamos ser. Por que me contou tudo isso? Não sei. Queria falar pra alguém. Nunca o pude fazer. Ah, o caminho está livre. Acho que podemos passar agora. Vamos logo. Certeza que está tudo bem? Que? Não se preocupe comigo, time. Estou muito mais preocupado com você. Vamos logo. Então, como deu pra perceber, a Lavender passou por muitas dificuldades na casa dela. Pelos pais dela brigando e a relação dela com sua mãe. E a única coisa que acalmava ela, que fazia sentido na vida dela, era o time. E é por conta disso, o tanto de amor e esforço que ela tem em proteger o seu irmão. Já que na vida dela, o time a fazia feliz. E já que os fantasmas passaram, a gente pode prosseguir finalmente atrás do Baker. Descendo as escadas e indo em frente, a gente chega em uma área bem diferente. Com um aspecto mais esbranquiçado. Um lugar totalmente diferente de tudo que a gente viu. Indo para a esquerda, a gente encontra alguns fantasmas. E a Lavender batalha com alguns para conseguir pegar as energias espirituais deles. Descendo e indo para a direita, a gente volta naquela área. Indo para cima, a gente encontra essa região com uma escada e uma entrada para a caverna. Ao entrar, uma escada gigantesca. Bom, tem cara que vai ter algo aqui né? Então, a Lavender começa a subir as escadas. Não tem saída. Bem, a menos que você conte esse buraco gigantesco sinistro na parede. Mas acho que nenhum de nós quer passar adiante. Esse é o lugar da passagem, certo? Ele não deveria estar aqui? Sim, foi isso que o Seifeiro nos falou. Acho que errei na direção em algum momento. O Grimm enviou uma mensagem para... Shhh, alguém está vindo. Fique no meu bolso. Quem é você? É o Baker? Não. Isso é estranho. Porque você soa exatamente como ele. Não quero problemas. Apenas... Me deixem ir, por favor. Não. Até que você me fale quem você é. Sou um ceifador trabalhador. Passei anos coletando energia espiritual para poder passar adiante. A última vez que verifiquei, os ceifeiros não brilhavam. Não sei do que está falando. Baker, consigo literalmente ver a alma brilhando nos seus olhos. Desista. Desisti do que? Você... Olha, se não tirar sua máscara, então irei tirá-la à força. Ah... Ok. Ok. Essa alma não é minha. Mas também não é sua. É? Essa alma pertencia a um fantasma. Até você ceifar ele. Você matou ele. Não entendo porque merece ter uma segunda chance para viver. Ahn... Não? Não é por isso que quero a alma. Hã? Jimmy! Senhor Baker, essa alma é minha. Por favor, devolva. O quê? Pães? Um fantasma falante? Ele é o meu irmão. Perdeu sua alma quando cheguei aqui. Eu encontrei e tentei tomar sua alma de volta para que fosse para casa, mas você entendeu tudo errado e me fez esmaiar. Então... Realmente é de família. Oi? Suas marcas na bochecha. Então... Acredite em mim? Vai devolver ela? Claro que sim. Espere. Só preciso tirá-la. Está presa. Tente mais. Não está funcionando. Acho que precisa vir aqui para me ajudar. Tá bom. Jimmy. Fique aqui. Coloque sua mãe aí embaixo. Ok. Achou que eu ia cair nessa duas vezes? Valeu a pena tentar. Realmente ferrou minha máscara, hã? Acho que não preciso mais dela. Não vou decidir dessa vida, Lavendre. Quero ir para casa. Ele também. Não me importa com o seu irmão, mas fique sabendo que se vai tentar arrancar essa alma de mim. Bem... Digamos que tenho um estado que faz muito mais tempo que você. Usei toda a energia daquela padaria para completar o meu espírito, Lavendre. Posso acabar com você de uma vez só. Apenas se afasta e me deixe passar. Não vou sair daqui. Quando que o Grimm vai chegar? Suponho que não tenho escolha então. Realmente não queria lutar com você, Lavendre. Timmy? O que está fazendo? Aprendi uma ou duas coisas sendo um fantasma, mana. Posso tentar te ajudar. Quê? Sem chance. Confia em mim. Só o que quer que faça, fique atrás de mim. Tá bom. E a gente começa a batalhar com o Baker. Cara, que luta hein? Com certeza mais difícil que a Lavendre já enfrentou. E cada ataque do Baker causava muito dano. Mas as coisas pareciam que estava indo pelo caminho certo. Estava difícil, mas estava dando para aguentar o tranco. Era só ela conseguir desviar. E muito tempo de batalha. Muito tempo de batalha. O Baker parecia finalmente estar... Não. Eu... Não vou te deixar. Lavendre. Por favor, par... Acorde. Eu... Grim. Você está aqui. Rápido. Precisa fazer alguma coisa. O Baker, ele... Ele estava... Ele se foi. Sim. Recebi a sua mensagem. Mas se não for pedir demais. No seu estado atual, poderia me explicar o que aconteceu com suas próprias palavras? E a Lavendre explica que estava viajando na caverna com o Baker. Até que encontraram um fantasma com uma alma. E que ele roubou a alma para tentar voltar a vida. E a Lavendre perseguiu ele para tentar recuperar a alma de volta. E que a Lavendre lutou. Mas infelizmente... Ele... Voltou a vida. Mas pode fazê-lo voltar aqui, certo? Você pode só passar por ali e pegá-lo de volta. Ou pode simplesmente conversar com um sei lá, Deus ou algo assim. Peça... Para trazê-lo de volta. Já mencionei isso para ti. Não posso fazer nenhuma dessas coisas. Não posso passar a barreira para a vida após a morte. Nem posso entrar em contato com ninguém lá. O que você pode fazer? Nada. Nada? Nada mesmo. Não. Não pode ser verdade. Lavendre, sinto muito interromper. Mas o que aconteceu afinal? Por que isso está tão triste? Também queria viver de novo? Não... Não... Digo... É... Sim... Lavendre... Você tem me mentido desde que chegou aqui. Me mentiu sobre a caminhada. Me mentiu quando falou que estava bem. Por favor... Confie em mim. Não tenho mais energias para continuar matando segredos. Na verdade... Na verdade é... Que essa alma era do meu irmão. Timmy... Pode sair agora. Certeza? Sim. Olá, senhor Grimm. Por favor... Não me machuque. Isso não será necessário, Timmy. Por agora. O que quer dizer com por agora? É lógico. Já que o Timmy perdeu sua alma recentemente, é apenas um fantasma novato. Isso explica ele não ser Oshio. Como os outros fantasmas. Até que seu irmão, comece a mostrar sinais de que está se transformando no fantasma Oshio. Podemos mantê-lo por perto enquanto procura uma solução. Lala... Sinais? Bem... Começa com coisas pequenas. Lala... Tipicamente tem uma pequena mudança de aparência. Lavender... O que foi? Que vai gradualmente ficando pior. Coloque-me no seu bolso. Até que finalmente, tem uma mudança repentina de personalidade. Por que? Você acabou de sair. Por favor, Lavender. Não estou me ensinando muito bem. Por que vocês dois estão sussurrando? Qual o problema? Nada. Está tudo bem. Mesmo? Grimm, o que está acontecendo? Parece que o tempo acabou mais rápido que o esperado. Lavender, odeio falar isso. Mas se quiser o melhor para seu irmão, temos que ceifá-lo logo. Está me zoando? Não! Me escute. Se deixarmos o seu irmão se transformar, vocês dois vão sofrer muito. É melhor acabar com isso agora, do que deixar que tudo fique pior. Não. Não posso te deixar fazer isso. É exatamente isso que estive tentando prevenir até agora. Não tem outro jeito. Não. Não temos como saber. Já te dei todas as opções, Lavender. Não quero tomá-lo à força. Mesmo? Que pena. Porque não vou me mover. E eu não vou falar adeus. Você está deixando suas emoções te controlarem. Se não falar adeus para ele agora, vai se arrepender. Vem, Timmy. Fique atrás de mim. Que assim seja, então. E então a gente começa uma batalha contra o Grimm, para ele não ceifar o Timmy. E se eu não fizesse nada, o que faria? Você e seu irmão estariam sozinhos. Ele ficaria hostil e você seria forçado a ceifá-lo. Quer mesmo que eu deixe meu irmão morrer? Sim. Esse é o problema com todos vocês ceifeiros. Vocês parecem esquecer que já estão mortos. Não, eu não posso desistir. Não posso desmaiar. Onde você está? Você ainda está acordada. Lavendre. Lavendre. Lavendre, pare. Você não pode passar ainda. Seu espírito não é forte o bastante. Eu... Quero ir para casa. Contratamos um padeiro substituto. Quando outros perguntaram sobre o que aconteceu com o padeiro anterior, digo que ele faleceu. É raro ser colocado em uma situação em que sinto vergonha, que estou fazendo algo errado. Mas ela aparece sempre que penso na situação caótica que aconteceu naquele dia. Temo que se contar a verdade, então os outros tentem algo similar. Sabendo que um o conseguiu fazer. Só confio em uma ceifeira. E ela sumiu do Hollow. Ao invés disso, ela parecia fazer das cavernas seus novos lares. Por mais que eu tentasse trazê-la para cá. Tudo que ela faz é ceifar. 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 Um após o outro, sem descanso. Por vezes, outros ceifiros a veem e se assustam. Eles têm medo. Me dei a opção de usar a máscara. Ela rejeitou. Rejeitou ignorando a minha presença. Ela não fala mais. Mas por vezes, até seu impulso implacável a falha. E ela desmaia. Ninguém a tenta ajudar ou acordar. Eles têm medo. Então, eu a teleporto para o Hollow e a deito. Deixo biscoitos para ela. E leite também. Sei que nunca compensará o que fiz. Não espero que ela me perdoe. Mas quando volto, ela se foi de novo. E os biscoitos também. Por vezes... Por vezes, ela apenas senta na frente dos portões de passagem. Como se estivesse esperando ou relembrando. Se eu pudesse... Não. É tarde demais. Nem eu consigo reviver os mortos. A única coisa que eu posso fazer. É viver com os meus erros. Então... Tudo o que fizemos. Tudo o que buscamos. Por tudo o que batalhamos. Foi em vão. No fim, o time morreu de qualquer forma. E o Baker... Ah, e o Baker... O Baker conseguiu fugir com a alma do time. Mas como eu queria que fosse diferente. Como eu queria conseguir mais energia espiritual. Pra ficar mais forte. E conseguir derrotar o Baker. Eu só queria mais uma chance. Só mais uma chance. E ela veio. De volta a escada gigante. Dessa vez, vou fazer diferente. Antes de batalhar com o Baker. A gente estava com pouca energia espiritual. Então a Lavendre estava bem fraca. E com poucas habilidades. A principal coisa que a gente tem que fazer aqui. É conseguir mais energia espiritual. Pra deixar a Lavendre com mais vida. E mais força. Então eu comecei a safear muitos fantasmas. Pra conseguir mais energia espiritual. E melhorar as habilidades da Lavendre em batalhas. E foram vários. Vários. Muitos fantasmas que eu batalhei. Muitos fantasmas que a Lavendre safeou. Eu não ia deixar aquilo acontecer com o time de novo. Eu tinha que vencer o Baker. E depois de um tempo explorando algumas áreas da caverna. Em busca de mais fantasmas. Eu encontro esse safeiro. E ele tem vários itens que a gente pode comprar. Pra ajudar nas batalhas. E recuperar nossa vontade. Foi um grande achado. E com certeza vai ajudar na batalha contra o Baker. Comprei alguns bolos. E seguir adiante. E novamente batalhando com muitos. Muitos fantasmas. Depois de um tempo. Finalmente a nossa energia espiritual da Lavendre. Estava 100% completa. Agora. Eu e a Lavendre. Estávamos mais que prontos. Pra pegar de volta a alma do time. E a gente começa a batalhar contra o Baker. E bom. Depois de uma longa e árdua batalha. Depois de muitos bolos. Muitos ataques. E muito. Muito tempo. Finalmente. O que tem? Lavendre. O que está fazendo? Fique para baixo. Lavendre. Ah. Por que está mutilando nosso padeiro e... Aliás. O meu amigo com sua foice. Por... Porque eu... Olhe. De uma mensagem certo? Então era verdade. No meu coração. Tinha esperanças que não passasse de um rumor falso. A quem pertence essa alma então? Hum... Seria a mim o senhor... Hum... Hum... Seria a mim o senhor... Seria a mim o senhor... Hum... Senhor Grimm. Ora. Um fantasma falante. Você é bem raro. Pode me chamar de Grimm. Então... Hum... Perdão. Qual é o seu nome? Timmy. Timmy. Como perdeu sua alma e se tornou um fantasma? Bem... É uma longa história. Tenho tempo. E tenho um chá também se quiser. Então a Lavendre explica tudo o que aconteceu ao Grimm. Desde quando encontrou Timmy, como ele perdeu a alma e o Baker que tinha roubado a alma do Timmy. Ah, então são irmãos. Queria tanto que tivesse me falado isso mais cedo. Poderia ter encontrado essa alma antes que tudo isso acontecesse. Por que não fez? E se... E se não houvesse alma? E se o Timmy não pudesse voltar? O que aconteceria? O que você faria com o Timmy? Você deve ceifar centenas de fantasmas por dia. Me desculpe que te fiz pensar em mim dessa forma. Também sinto muito por chegar tão tarde. Ainda pode se redimir. Hum? Isso é legal, mas... Eu estou exausto, Grimm. Quero acabar com isso. Não quero deixar a alma escorregada nas minhas mãos uma segunda vez. Diga-me. Agora que temos a alma, como o Timmy pode viver de novo não sendo tipo um fantasma? É simples. Ele precisa comer a alma e depois caminhar por lá. Espere. Tenho que comer a alma? Foi isso que o Baker tentou fazer. Err. Deve ter a saliva dele nela. O Baker perdeu a cara dele. Ele não tem língua, nem saliva. Se quiser, posso arrastar seu corpo desmaiado aqui e mostrar-lhe. Isso não será necessário, Timmy. Muito bem. Então, acho que é isso. Arrependa, Timmy. Mas tipo, não literalmente. Se fizer isso, vou ficar brava. Pareço diferente. Timmy. Como se sente? Vivo? Desculpe. Almas me dão arrots. Bem, acho que está na hora de ir. A mamãe provavelmente sente sua falta. Adeus, Grim. Adeus, Timmy. O garoto vivo. Vamos, Lala. Qual o problema, mana? Não posso ir, Timmy. Por que não? Sou uma ceifadora. Não vim para aqui com a alma. Mas... Mas você falou. Lavendre, você está mentindo, né? Você está tentando ser engraçada. Não é uma piada dessa vez, Timmy. Nunca me falou nada. Achei que íamos ficar juntos. Por quê? Parcialmente porque esperava que ainda houvesse alguma chance para mim. Grande parte porque... Não aguentaria te contar. Droga, Lavendre. Porque sempre está tentando me proteger o tempo todo. Me deixe te ajudar pelo menos uma vez. Grim, tira essa alma de mim. Dê ela para mim, irmã. Timmy, está louco? Não quero te ver jogar sua vida fora assim de novo. Literalmente. Mas... Eu não quero ir para casa sem ti. Você também merece ir para casa. É, Timmy. É assim que as coisas são. Não era para eu continuar vivendo. Você sim. Não fale assim. É verdade. Então, acho... Que preciso ir. Vai, Timmy. Vou ter saudades. Eu também. Você... É minha melhor irmã. Sou sua única irmã. Sabe o que quis dizer. Grim? Hum? Cuide da minha irmã. Consigo cuidar de mim mesma. Claro. Que engraçado. Por um motivo, eu gostaria de poder ir também. Ele se foi. E eu fiquei. Realmente estou morto. Tudo se foi. Deveria ter pedido para falar oi para a mamãe. Ou algo assim. Algumas palavras finais. Na verdade, talvez a assustasse demais se ele falasse isso logo após voltar dos mortos. Deixa para lá. Mas isso importa, aliás. Não acho que ela ligaria. Fale comigo. Ahn. Não é nada. Eu só... Não fiz nada com minha vida. Posso não saber muito sobre sua vida. Mas sei que nesse momento, você fez alguma coisa. Porque se não fosse por você, o Jimmy estaria morto. É time. Bem. Acho que ambos tivemos um dia bem longo, como dizem. Por que não vamos descansar? Tá bom. O que foi isso? Era para ser uma risada? Desculpe, eu... Não pretendo voltar todo esse caminho? Ou sim? Talvez. Segure o meu braço. É? Teleporte. Está cansado, certo? Ei, como eu falei. Posso cuidar de mim mesmo. Ok. Só dessa vez. Lavendre. Sim. Tudo bem depender dos outros. Deixamos o Baker seguir adiante. Gostaríamos que pudéssemos contar a tudo que aconteceu. Mas o Grimm me disse para não fazer. Nas primeiras semanas. Ou pelo menos o que acho serem semanas. Não tem tempo aqui. Desapareci nas cavernas. Não via mais significado em nada. Fiz tudo o que tinha que fazer. Eu disse. Não quero pensar na minha vida. Na minha morte mais. Estou cansada. Só quero seguir adiante. Para que possa ser feliz e esquecer tudo. Certo? Não é assim que o pós vida funciona? Mas eventualmente o Grimm me encontrou. Ele me teleportou dali e me colocou numa cama no Hollow. Por que fez isso? Eu estava bem. Lavendre. Já olhou para si mesma? Você está com olheiras enormes. E eu nem sabia que isso era possível para um cerfeiro. Descanse. Ninguém mais cozinha. Pessoas tentaram tomar esse trabalho. Mas não era a mesma coisa. Era estranho demais para mim e para o Grimm. Ao invés disso. O Grimm começou a costurar suéteres. Aqueles feitos da época de natal. Sugerei que fizeste como piada. Mas ele realmente foi e fez. Acontece que ele é quem tricota todas as roupas para os cerfeiros aqui. Um dia o encontrei tricotando algo muito especial. Isso... Isso é... Estava tentando fazer uma recriação fiel do suéter do time. Achei que era muito fofo. Então esperava poder aprender algo no processo. Lavendre? Você está chorando? Sinto muito. Vou queimar esse suéter agora. Não! É legal. Gosto dele. Às vezes fico muito triste quando penso no time. Queria poder ver o time. De novo. Uma última vez. Quero saber o que ele está fazendo. Se ele está feliz. Se ele está bem. Devo ter tido um funeral talvez. Que engraçado o fato de poder pensar isso mesmo depois de morte. Não parece real. Quanto mais tempo passo aqui. Mais sinto que minha vida passada foi um sonho. E que essa sempre foi a real. Entendo agora o que o Baker falou. Sobre perder o rosto. Roxo. Odeio a cor roxa. Gostaria que não fosse o que tenho que ver todos os dias. Tenho saudade da luz do dia. Da grama. De tudo. Normalmente o Grimm está lá para me animar. Que estranho. Ele age como um pai para mim. É legal. Já faz um tempo. Por que será que ele o faz? Talvez ele pergunte. Mas não agora. Por hora. Irei trabalhar em seguir em frente. E essa é a nossa história com o Grimm Solo. A história da Lavendre. Em busca de ajudar seu irmão que perdeu sua alma. No fim. A gente conseguiu resolver as coisas. Conseguimos derrotar o Baker. E pegar a alma do time de volta. Infelizmente. Não podemos voltar a vida com ele. Mas o que importa. É que agora sim. Ele finalmente está bem. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Como dá para ver. Deu muito trabalho. Mas eu amei de verdade fazer esse vídeo. Com certeza eu faria mais tranquilamente desses. Manda para o teu amigo para ele conhecer essa maravilhosa história. Que vai ajudar muito. E comenta outros jogos também que eu posso contar a história dele. Com certeza se eu achar um daora. Eu vou falar sobre. Não esquece de deixar o like se você gostou. E de se inscrever no canal. Que eu te veja no próximo vídeo. Aqui. No Senhor Igor.